Um homem de 60 anos morreu em um acidente na rua Araguaia hoje pela manhã. Segundo informações do SEAT, a vítima pode ter tido um mal súbito. Os médicos do SAMU foram até o local do acidente e constataram a morte de Amaury Gonçalves de Lima, de 60 anos. Partes do veículo em que ele dirigia, um gol preto com placas de sertaneja, ficaram espalhadas pelo chão. Inclusive, o para-choque dianteiro do carro foi encontrado próximo a um poste, a metros da calçada, onde o veículo parou. Depois de bater violentamente contra o poste que sustenta os semáforos da rua Araguaia e Itajaí, o veículo Gol veio de marcha ré e bateu contra uma coluna de sustentação do todo de um estabelecimento comercial da rua Araguaia. A principal, suspeita da equipe do SEAT, que atendeu a ocorrência, é de que o homem de 60 anos tenha tido um mal súbito. Chegamos no local aí, nos deparamos com uma vítima já sem estímulos, sem sinais vitais. E uma avaliação rápida ali, não foi constatado nem uma lesão aparente. Então, logo aí já nos deu a ideia de que possa ser algo clínico. Foi acionado já de pronto o apoio do SAMU, né? E chegando no local, a médica aqui já constatou o óbito. No caso aqui, soldado, a gente pode levantar uma hipótese de que o motorista tenha tido um mal súbito? Pode ser que sim, né? Foi algo no quesito quadro clínico mesmo, né? O que é exatamente... não temos essa condição de precisar aí pra vocês. Mas foi acionado o médico e, infelizmente, aí o médico constatou o óbito. Em cima do painel do veículo, foi encontrada uma bombinha, usada por pessoas que possuem asma ou outra doença que afeta a respiração. Apenas indícios, né? Não conseguimos falar aí com exatidão. O corpo de Amaury Gonçalves de Lima foi levado para o IML de Londrina.